Doutora, existe perspectiva de novas drogas para o controle mais efetivo do câncer de pâncreas? Então, a primeira pergunta que eu vou responder é essa. Eu vou falar um pouquinho então sobre o tratamento do câncer de pâncreas e novos medicamentos. Para o câncer de pâncreas metastático, o que a gente usa no primeiro tratamento? Tratamentos mais efetivos, um regime que nós chamamos de Fulfirinox. Porém, ele é um regime que utiliza quatro drogas, então ele é um protocolo tóxico. Nem todos os pacientes vão ter uma tolerância adequada ao regime do Fulfirinox. E hoje, para o câncer de pâncreas, nós também triamos esses pacientes com os testes genéticos. Onde a gente pesquisa se o paciente tem mutações, tanto germinativas, que são aquelas mutações hereditárias que ele herdou da família. Por exemplo, mutação do BRCA1, BRCA2 para o câncer de pâncreas, PALBV2. E a gente também faz a pesquisa de mutações somáticas através de um exame que a gente chama de NGS. A gente pega o tecido do tumor, faz uma pesquisa de mutações. Por que isso? Porque através dessa pesquisa, a gente vai triar qual o paciente que deve receber para o câncer de pâncreas O primeiro tratamento é baseado em platina, que é um tratamento que está lá no Fulfirinox. Ou aquele paciente que não necessariamente precisa receber esse tratamento baseado em platina. Então, uma das principais opções que eu tenho hoje para o tratamento de câncer de pâncreas é o Fulfirinox. Outra opção muito interessante é o NAB-Paclitaxel com a gencitabina, que é um protocolo que nós utilizamos principalmente naqueles pacientes que não têm essas mutações germinativas ou somáticas. Aí a gente, em alguns casos, prefere começar com esse protocolo. Através dos testes moleculares que nós temos hoje, alguns pacientes que têm câncer de pâncreas também podem ser candidatos a fazer imunoterapia, mas essa taxa é baixa ainda. E outros pacientes, também uma taxa baixa, se tiverem uma mutação específica de NTRK, podem fazer um outro medicamento chamado larotrectinib, mas o percentual é baixo. Isso que eu falei são medicamentos que nós utilizamos para o câncer de pâncreas metastático. Para o câncer de pâncreas, onde não pode ser operado, ou seja, um câncer que está já avançado, mas não é metastático, não passou para outro órgão. Existe um tratamento novo chamado eletroporação. Esse tratamento pode ser utilizado naqueles pacientes que, por algum motivo, não podem fazer a cirurgia para ressecar o tumor do pâncreas, porque o tumor, às vezes, invade alguma artéria, alguma veia. A cirurgia, alguns pacientes não tolerariam, aguentariam a cirurgia. Então, a eletroporação é um procedimento moderno, novo, que pode ser utilizado para os casos de câncer de pâncreas não metastáticos, mas em pacientes que têm um tumor avançado localmente, que, por algum motivo, não pode ser operado. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta, que é do Alberto Wagner, que ele perguntou se existe perspectiva de novas drogas para o controle mais efetivo do câncer de pâncreas. E aqui, eu vou aproveitar essa pergunta sobre câncer de pâncreas e contar a história de uma paciente minha. Eu até contei a história dela em um post no meu canal aqui do Instagram, no Histórias Inspiradoras. Mas uma paciente, então, de 84 anos, quando ela fez o diagnóstico de câncer de pâncreas, nós já fizemos o diagnóstico do câncer de pâncreas metastático. Aí, eu fiz a pesquisa genética dela para saber se ela tinha alguma mutação do BRCA1, BRCA2 ou PALB-B2. E ela não tinha. Mas naquela época ainda, foi em 2020 que ela fez o diagnóstico, não tinha ainda essa recomendação de que os pacientes que não tivessem mutação, que nós começássemos com o nabpactaxel e o gencitabina. E aí, a gente começou com o fofirinox. Só que, como eu falei para vocês, o fofirinox é um regime muito intenso, que a gente utiliza quatro medicamentos para o tratamento do câncer de pâncreas. E essa minha paciente não tolerou bem, foi muito tóxico para ela. Então, a gente conseguiu fazer três ciclos, mas a tolerância foi péssima. Houve progressão do tumor, teve aumento do tumor. E aí, eu mudei para o protocolo de nabpactaxel com gencitabina. E aqui, deixar bem claro para vocês que sempre que eu cito medicamentos aqui na live, é caráter meramente informativo, não tem nenhum conflito de interesses, não estou receitando nada para ninguém e também não estou fazendo propaganda de medicamentos. Mas aí, eu passei, prescrevi para essa paciente minha, câncer de pâncreas metastático, um protocolo que se chama nabpactaxel e gencitabina. Exatamente esse que eu falei, um protocolo relativamente novo que nós utilizamos. E ela foi muito bem. Ela está há praticamente dois anos com esse protocolo, né? Se tratando de um câncer de pâncreas metastático, é um resultado maravilhoso. A tolerância dela é excelente e foi uma história de sucesso que eu contei aqui no meu canal, num post que eu fiz aqui no Instagram. Tchau.